Em qualquer canto, esquina, rua, quarto ou o que você pensa em imaginar, pode haver um evento paranormal aguardando a quem menos espera. Eventos que nos deixa muito mais perguntas do que respostas. E que reafirmamos qual é o significado da palavra medo. Medo. Hoje, faremos uma viagem através de alguns documentos paranormais registrados em câmera. Teste uma gravação perturbadora de um pré-escolar. Até uma aparência de uma criatura em uma mina. Mas antes de iniciar, quero te pedir que o YouTube não te avisa quando tem vídeo novo. Ative a campainha com todas as notificações para que você possa estar presente nos estranhos vídeos. E também eu te peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você gosta do canal, faça isso e você irá receber um salve no final. Meu nome é Jurandir Rodrigues. Mais conhecido como Juras... Evil. Para a melhor experiência, use os fones de ouvido e prepare-se para sentir medo. Número 5. O seguinte material foi subido no YouTube por um canal Clover Forest Crittle. Que se dedica a fazer investigações sobre monstros ou criaturas estranhas. Esses YouTubers exploraram uma área onde possui várias árvores à procura de encontrar uma criatura estranha. A criatura havia aparecendo várias vezes por esta equipe. Levando eles a sentir muito susto. Esses rapazes estavam conversando entre si sobre qual criatura poderia ser que morava naquela área. Quando de repente, um dos meninos apavorado acabou alertando a todos o que ele estava vendo. E as coisas começou a se complicar ainda mais naquele momento. Quando eles se daram conta, eles estavam sendo cercados por alguém. Ou algo que os observava diretamente. Atentos! Eu vou ter meu cintainto de cair só de caso, mas eu só quero ser cuidado. Eu quero que os mais vão chegar até a conquista de um beijo. Vamos lá com um beijo ao mesmo. Então, se eu... Eu vou ter uma... Feito de... O queilla? Eu vou ter um? Vamos lá. Oh, queita! Fese. 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 No vídeo, você pode ver o que parece ser dois olhos vermelhos. E um dos meninos acaba comentando sobre o que é aquilo que está nos observando. Eles estavam querendo fugir dali, mas tomaram coragem nos últimos momentos e foram atrás da criatura, pois o objetivo principal é ter uma visão melhor, para ter um melhor documento já registrado. Nós começamos a filmar de novo, pois estamos passando a cruz da criatura. Eu acho que, como se lembra, este é onde está a criatura, então vamos tentar ver se é aqui, se tem alguma coisa que está aqui, se tem alguma coisa aqui. Nós não temos visto isso realmente desde que nós vimos a criatura. Sim, há um criatura lá embaixo. Onde está a criatura lá embaixo. Onde está a criatura? É. Ele parecem mais caro-tarde. Eu acho que. Acho que é um animal. Ele dizia a nós. Ele poderia dizer. Porque a guia não pouca, talvez é uma coisa. Eu acho que talvez... Não... Eu não sei o que é isso. Uau. Isso é um time de chuva ou algo. Boa. Você ouve algo? Sim. Vamos lá. Eu acho que... Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se podemos ver aqui. Oh, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus. Vamos lá. 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 Oh, é. F***! F***! Oh f***! Oh f***! Oh f***! Oh f***! Oh f***! This is why we're here! This is why we're here! We gotta get a good shot of this! It's not f***ing there What? Oh my god, it's gone, just go! Como puderam ver, esses rapazes tomaram uma valentia em busca da melhor qualidade A procura de desvendar o rosto da criatura Mas no final, eles decidiram fugir Pois, quem sabe o que poderia ter acontecido com eles por seguirem o desconhecido Você acredita que realmente é uma criatura estranha? Ou poderia simplesmente ter sido um animal cujos olhos brilham assim a noite? Deixe-me saber o que pensar aqui nos comentários Isso foi apenas um aquecimento Se está gostando do vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal Ative o sininho e aperte na opção de todas E que todas aqui desse canal deixem aquele like sombrio Vamos mostrar para o Youtube que aqui nesse canal a família é unida Anos atrás, um sujeito chamado Taylor Horrell Trabalhou em uma mercearia, Crusher, em Power Tennis, Estados Unidos Em uma manhã, aconteceria algo totalmente assustador Que fez Taylor se arrepiar E a todos os companheiros de trabalho Como esse tipo de coisa geralmente é difícil de acreditar Eu digo a vocês Foi o próprio rapaz que gravou Fez o upload do seguinte material Que deixou todos assustados naquele dia Quero fazer, você não arrepi o rapaz Pode gravar Esworka Party! Hay algo que tira a p скоро trees? É lá? Es found君 Tire ninguém Aqui Nada Station Elelike Como você pode ver, a porta do congelador foi golpeada brutalmente por dentro, fazendo com que ela ficasse aberta por completo. Quando Taylor entra bravamente para ver o que foi isso, ele acaba encontrando nada lá dentro. O mais inquietante é que ele nos conta que tudo isso só começa todas as manhãs. Depois de um tempo do vídeo ser publicado, uma garota chamada Emily escreveu um comentário alegando que ela trabalhava naquele lugar. Apesar que a porta do freezer fosse trancada, os estranhos fenômenos sempre continuam de manhã. O que pensa tu sobre tudo isso? Você se atreveria a trabalhar nessa loja? Número 3 Parece que a tecnologia e o fato de quase todas as pessoas do planeta tenham um celular na mão, nos permite viver em uma era de falhas na realidade. Pois cada vez mais aumenta esses tipos de fenômenos. Não se sabe se é algo da era moderna ou se sempre ocorreu. Mas agora temos a tecnologia para registrar, seja como for o que nos une nessa posição. É o fato muito curioso e raro que ocorreu em uma partida de futebol. Chegando aos minutos finais do jogo Chapecoense e Atlético Mineiros da Liga Brasileira de Futebol Profissional. A partida estava empatada e um jogador do Chapecoense teria que chutar o escanteio. Toda a atenção estava naquele momento e foi quando aconteceu algo estranho com a bola no ar. O fenômeno foi tão rápido que passou por despercebido por todos os espectadores que assistiram a transmissão do jogo. Atentos. Atentos... Atentos... O que aconteceu com esta bola foi totalmente imperceptível para os torcedores no estádio. Porém, para os internautas que assistiram a transmissão, foi totalmente estranho ver a bola dando um salto. Isso foi o suficiente para desviar sua trajetória e, obviamente, isso é totalmente impossível, acaba violando completamente as leis da física. E é por isso que muitos dizem que esta é uma outra prova de que vivemos dentro de uma matriz. Mas agora, eu quero saber o que você acha dessa compilação número 3. Conte aqui nos comentários. Um recado muito importante para aqueles que é inscrito do canal JuraZível. Caso você venha receber essa análise aqui do YouTube, eu peço para vocês colocar 5 estrelas. Pois só colocando 5 estrelas, você irá receber os futuros vídeos aqui do canal. As câmeras de segurança se tornaram um tópico quase obrigatório aqui nos meus vídeos. Pois as câmeras conseguem capturar inúmeros eventos estranhos e perturbadores nesta era tecnológica. Causando medo em algumas pessoas que não querem saber o que acontece em suas casas enquanto não estão. O seguinte material foi carregado pelo usuário Jamie Box, que trabalha em um pré-escolar. Montana, Estados Unidos. Por razões óbvias, esta escola possui um sistema de câmera em circuito fechado. E o que esse usuário registrou nessa pré-escola é completamente fora do normal. Como é possível que esse triciclo se mova exatamente dessa maneira? Quando isso ocorreu, a escola estava fechada e não havia ninguém no prédio. Eu não acho que o vento seja capaz de causar um movimento como este. Mas uma coisa é certa. Aquela volta que o triciclo fez apenas torna o vídeo mais perturbador do que já é. Se você gostou do vídeo, eu te peço que compartilhe em suas redes sociais, principalmente os vídeos que já estão na minha fã página. Estas são as pessoas que compartilhou o vídeo anterior. E se você também quer receber os agradecimentos aqui no canal, faça com eles. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais, em grupos de Facebook ou WhatsApp. Mande um print e me mande no e-mail ou na caixa de mensagem da minha fã página. Fazendo isso, pode ficar tranquilo, pois você tem alta chance de receber os agradecimentos no próximo vídeo. Muito obrigado às pessoas que estão compartilhando os vídeos, sem mais nada a dizer. E eu deixo rolar a compilação número 1. Meu nome é Jurand Rodrigues. E obrigado por assistir até aqui. Eu já mostrei casos do canal Explorando com Dani, que se dedica a fazer explorações urbanas, onde ele sempre tenta capturar algum fato paranormal. E no seguinte material, Dani e sua equipe entrarem em uma mina supostamente assombrado, e não demoraria muito em capturar algo que os deixaria congelados. Eu já ouviu sobre a cave spirits, mas eu também vejo espirituais em uma mina. Uma mina que eu gosto de ir em uma mina. Dude, eu reconheço essa coisa. Eu já ouviu a espirituais, bro. Sim, eu já ouviu a espirituais, em uma casa. Você ouviu a espirituais? Sim. De onde vem esse assobio aterrorizante? Você pode ver claramente o rosto do Dani, como ele está confuso. Ele acaba perguntando a sua equipe se foi algum deles, e todos respondem que não. E não há mais ninguém nessa mina além deles. Porém, mais adiante, Dani capturaria algo muito mais assustador que um assobio. E aí, eu já ouviu a espirituais. E aí, eu vi, eu já ouviu a espirituais. O que diabos foi isso se aproximando de Dani? Seria um animal? Alguns dizem que Dani capturou uma Tami Naka, ou uma criatura folclórica, que tem suas raízes no país de Gales, como Alice e Beivoc. De acordo com esta criatura, pode ser encontrada em Minas, e a cultura conta que tem dois pés de altura e uma cabeça grande, braços longos, rostos enrugados e um bigode branco. Porém, porém, o que você vê no vídeo não corresponde a esta descrição. O que pensa tu sobre o que poderia ser isso? Este mundo esconde uma infinidade de histórias e fatos que ainda não conhecemos. E é por isso que eu te peço que me ajude a coletar casos mais chocantes na internet. Se você possui ou conhece algum material paranormal ou assustador, não hesite em enviar para meu e-mail eletrônico. Se liberte da matriz, arroba gmail.com, tudo em minúsculas. Ou se preferir, também pode enviar uma mensagem direta na minha página do Facebook. Muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo, que também será tão assustador quanto este. O que você vê no vídeo, que também será tão assustador quanto este. E até o próximo vídeo.